Nesta manhã, o delegado-chefe da 5ª SDP trouxe os números consolidados obtidos na operação Empato Branco, que contou com um grande efetivo policial. Além de todo o material apreendido durante esta operação, na sexta-feira tarde, uma grande quantidade de dinheiro também foi apreendida. A contagem, inclusive, a contabilidade desses valores encerrou somente na parte da noite, valor considerável apreendido pela Polícia Civil. Cerca de 45 policiais civis participaram da operação e nós conseguimos um ótimo resultado. Conseguimos recuperar um dos veículos que estava na mão dos meliantes, apreendemos uma grande quantidade de dinheiro, cerca de R$ 57 mil oriundos do tráfico de drogas e também crack, maconha e cocaína. As investigações apontaram que os traficantes estavam penhorando veículos dos usuários em razão de dívida pela compra de drogas. O usuário somente era liberado após o pagamento total da dívida ou se deixasse o veículo com os traficantes. Já faz cerca de um mês que nós estamos vendo esse fato. Nós tivemos esses dois fatos aqui, tivemos mais outros dois que foram relatados de outra forma, mas nós sabemos que é esse mesmo modo desoperante que ocorreu. E há um tempo atrás, no ano passado, tivemos um fato isolado também desse, que estava em investigação também. Já tinham passagens pela polícia? Como fica a situação deles agora? Já tinham passagem pela polícia, foram quatro pessoas presas, três em flagrante pelo tráfico de drogas e uma foi feita o tecipe pela posse de drogas. De acordo com o delegado, duas pessoas seriam os chamados cabeças do esquema. Nós tínhamos duas pessoas indicadas como cabeça, uma delas foi presa em flagrante, a outra não foi localizada, não estava em nenhum dos locais onde foram cumpridos os mandados. Tem mais gente para ser presa, né, doutor? Bom, agora nós vamos analisar todos os celulares que foram apreendidos, tomar outras oitivas e verificar o andamento das investigações.